Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês e dessa vez eu quero falar da reabertura das inscrições do concurso da Prefeitura de Filadélfia na Bahia. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir as pessoas que ainda não são inscritas no canal que se inscrevam, que ativam o sininho para receber as notificações e deixe o like aí para estar incentivando o nosso canal a estar trazendo mais conteúdos para vocês. Eu estava pesquisando aqui no site da banca Planejar Concursos e observei que a prova do concurso de Filadélfia que era para acontecer ontem, dia 5, não foi realizada e a banca tinha soltado um comunicado no dia 1º, o qual eu não tinha conhecimento pois nem sempre eu estou analisando o site dessas bancas. Mas hoje eu fui dar uma analisada e acabei olhando o site da banca Planejar Consultoria e pude ver que ela tinha emitido o comunicado no dia 1º com relação ao concurso do município de Filadélfia. E assim, nesse comunicado, vem dizendo sobre a reabertura das inscrições. O comunicado está aqui, vou dar uma lida rápida, onde diz assim Comunicado de suspensão das provas objetivas e reabertura das inscrições do edital nº 001-2022. Considerando a recomendação pelo Ministério Público do Estado da Bahia por intermédio da Promotoria de Justiça da Comarca de Pindolbaçu, Bahia através do IDEA nº 003.9.5.51740-2022 e reunião ocorrida no dia 31 de janeiro de 2023 que recomendou, dentre outros pontos, a garantia do direito a pessoa que não tenha condições de arcar com os custos das inscrições e se declaram hipossuficientes de realizar a inscrição de forma virtual em igual condições aos demais interessados. considerando a necessidade de conferir, caso indeferido o pedido de inserção a possibilidade de concretizar a inscrição mediante pagamento nos mesmos termos do quanto previsto no edital de abertura nº 001-2022 portanto, garantia do período de 15 dias para a realização de inscrições mediante pagamento considerando que a reabertura do prazo nos termos acima confere novo prazo a uma gama de pessoas e, diante do princípio da ampla concorrência deve ser garantido tal prazo aos demais interessados em concorrer aos cargos disponibilizados pelo município considerando a necessidade de adequação de vagas e garantia de reserva para PCD ao quanto previsto na lei orgânica do município de Filadélfia, Bahia considerando que não há indicação da forma de convocação dos aprovados para a vaga de PCD a fim de conferir o controle sobre a garantia do percentual legal imponível comunicamos que fica suspensa a aplicação das provas objetivas do dia 5 de fevereiro de 2023 segundo as retificações do edital de abertura nº 001-2022 conforme a recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia será publicado no endereço eletrônico da banca planejar www.planejarconcursos.com.br terceiro o edital completo reti ratificado com novo cronograma será disponibilizado no dia 1º de fevereiro de 2023 no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br orientamos aos candidatos para que se mantenham atento às futuras publicações no endereço eletrônico www.planejarconcursos.com.br filadélfia, Bahia, 1º de fevereiro de 2023 comissão fiscalizadora do concurso público do município de Filadélfia planejar consultoria então essa foi a nota o comunicado emitido pela banca aqui ficou claro que o Ministério Público recomendou que fosse reaberta as inscrições devido a falhas na disponibilidade de na disponibilidade e no caso a possibilidade de pessoas poder pedir a sua isenção da taxa do valor da inscrição eu não lembro se foi esse concurso até que eu comentei que eu tinha pesquisado e não tinha achado nada falando sobre a isenção da taxa e aí o Ministério Público vem e determina determina não recomenda que seja facilitado essa parte da isenção e também que a planejar concursos ela dê uma atenção especial aos PCDs aos candidatos que tem deficiência física aos deficientes e aí agora houve uma mudança tem um novo um novo cronograma e vou ver aqui se eu consigo ver aqui vou puxar aqui no site da banca para estar passando para vocês aqui como ficou agora as datas desse concurso acho que eu achei aqui deixa eu ver achei aí ficou da seguinte forma as provas agora elas serão realizadas agora as provas e a entrega de títulos serão no dia 19 dos 3 de 2023 as provas serão realizadas no dia 19 de março de 2023 as inscrições aqui que foi aberta novamente deixa eu procurar aqui período para solicitação de inscrições ficou da seguinte forma agora ficou das 8 horas do dia 2 de fevereiro até o dia 16 de fevereiro de 2023 então do dia 2 até o dia 16 então é o prazo aí para a inscrição deixa eu ver aqui se fala da isenção se eles colocaram aqui qual é o prazo da isenção do pedido de isenção período de pagamento solicitação de isenção da taxa a solicitação da taxa será no dia 2 e dia 3 então no caso já passou né seria dia 2 e dia 3 no caso aí como o outro foi 5 foi quinta e sexta as pessoas que desejavam pedir a isenção da taxa tiveram na quinta e na sexta para fazer isso quem não fez perdeu o prazo agora terá que pagar né a taxa de inscrição se tiver o desejo de participar desse concurso mudou tudo aqui e reabriu aí né as pessoas eu sei que já tinha muita gente já preparada para esse concurso já estava ansioso né para fazer o concurso mas aconteceu isso tudo bem é bom que tem mais um tempo para estudar porém a concorrência também né vai ter mais tempo para se preparar e será uma concorrência mais apertada uma coisa que eu quero chamar a atenção também nesse concurso não nesse concurso mas todos os concursos da banca planejar em relação ao TAF né as pessoas que vão fazer a prova que vão concorrer a um cargo que exige o TAF o teste de aptidão física essa banca ela é uma banca um pouco difícil em relação é mais pesado o TAF dela já fiz concursos e já realizei alguns TAFs né com algumas outras bancas e das bancas que eu já realizei TAF a plane já foi a mais a mais complicada viu a corrida dela né ela pede aqui vou ver se eu acho aqui a última que eu fiz ela pedia para a OMS era 2.400 km aqui também eu estou observando é 2.400 km eu fiz um concurso na época a Consutec eu nem sei se ainda existe essa banca a Consutec que foi o concurso da Prefeitura de Ilhéus da Guarda Municipal e eu fiz eu fui classificado para o TAF e o TAF deles lá se eu não me engano foi 2.200 km foi no caso 2.500 e já teve banca aí de pedir só 2.000 km em 12 minutos tudo isso em 12 minutos né teve uma banca tem uma banca que pede 2.000 metros em 12 minutos a Consutec pedia 2.200 metros em 12 minutos já planejava pede 2.400 em 12 minutos é um pouco puxado você tem que você que já se sente preparado que já se acha que vai ter uma boa pontuação e que vai se classificar para o TAF já vai se preparando porque é pesado essa corrida você tem que treinar mesmo intensamente já eu mesmo para mim fazer essa prova dela aí eu tive que para mim bater a meta eu treinava com tudo ali certinho com o local que eu treinava eu sabia a metragem toda e para mim conseguir atingir a meta eu tinha que sair mesmo já com uma velocidade grande eu não deixava para 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 o final porque tem gente que sai devagar e quando chega perto do final acelera eu não fazia isso porque eu já chegava no final cansado então o que eu fazia como eu estava descansado eu já saia já numa velocidade boa aí quando eu já ia cansando que eu ia diminuindo eu já estava bem adiantado então é uma dica que eu dou a vocês a questão também aqui da do teste de flexões aqui vocês também vão ficar atentos porque aqui ela pede de uma forma e quando eu fui fazer lá muitas pessoas fizeram de forma diferente e a banca não corrige quase todo mundo passou se você conseguir fazer na época que eu fiz era 22 flexões se você conseguir fazer as 22 flexões você aprova não sei se dessa vez eles vão ser mais rígidos mas na época que eu fiz não teve muita coisa que eles deixaram passar a única coisa que eles estavam cobrando era só a quantidade que era 22 para homem então vocês fiquem atentos é bom no dia da prova levar o esse edital principalmente nessa parte que fala do do teste físico porque se vocês verem se você estiver preparado e ver que alguém está fazendo de forma errada vocês que ficam ao critério de vocês às vezes também não é muito bom você fez sua parte certa passou é bom também nem ficar fazendo muito problema que aí vai dar problema de injustiça vai demorar esses concursos aí demoram para se resolver questões judiciais aí é 4, 5 anos então às vezes é bom você se preparar faça da forma correta aqui no caso aqui quando eu fiz eu não li aqui mas quando eu fiz a flexão você tem que fazer fechado tem gente que faz com o braço assim aberto e aqui eles pedem para fazer fechado é mais difícil fechado então vocês treinem da forma correta para não ter problema e no mais é só isso aí dizer as pessoas que ainda querem se inscrever no concurso de Filadélfia que as inscrições estão abertas reabriu as inscrições então aproveitem ainda dá tempo até o dia 16 faça suas inscrições e boa sorte aí lembrando que temos provas aqui da banca planejar vou fazer um novo vídeo agora vou refazer o vídeo da matéria de português porque o vídeo que eu fiz não ficou legal depois que eu vim perceber que não mostra não mostra na tela a prova correta vou fazer agora um vídeo só da parte de português do ensino médio e vou fazer também um vídeo aqui com a prova de ensino fundamental uma prova de ensino uma prova de serviços gerais porque eu estou sendo muito cobrado para pôr uma prova de nível fundamental aqui e vou fazer o vídeo talvez eu vou postar um vídeo amanhã com a prova e devo estar postando outro depois de amanhã aí vou estar postando esses vídeos aí para que vocês possam estar estudando um tempo a mais para estudar para se preparar talvez alguém aí não deu para dar uma olhada em uma parte de um assunto já tem esse tempo aí para se preparar certo então está aí boa sorte a todos que vão fazer esse concurso e quem não é inscrito no canal se inscrevam ative o sininho para estar recebendo as notificações deixa o like aí e o like aí ajuda demais o like incentiva mesmo é para que a gente venha estar trazendo aqui conteúdos para vocês e no mais um abraço e até o próximo vídeo e aí